O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Você com certeza já tomou uma xícara de café com um pedaço de torta doce. Quando você coloca o pedaço de torta na boca, sente um gosto doce. Mas ao tomar um gole de café, o gosto da torta se torna bastante amargo. Você sabe por que isso acontece? O Lux de hoje vai falar sobre o contraste simultâneo. O contraste é uma diferença entre duas coisas da mesma natureza quando visualizadas lado a lado. Além do café com a torta, o contraste pode ser visto com as cores. Por exemplo, por que o vermelho fica brilhante em um fundo azul e escuro em um fundo verde? Para descobrir a razão dessas mudanças, faremos um experimento bem simples. Vamos lá? Você vai precisar de papel A4 nas cores azul, amarelo e vermelho, cola branco em bastão, lápis, régua e tesoura. Com os materiais em mãos, é hora de fazer o experimento. Em cima de uma superfície plana, coloque a folha de papel A4 azul na posição horizontal. Em seguida, ameça com a ajuda de uma régua, 8,7 cm a partir da borda menor da folha, da esquerda para a direita. Com a ajuda de um lápis, marque essa posição. Repita esse mesmo processo, mas dessa vez a partir da borda maior da folha, de baixo para cima. Em seguida, desenhe uma linha reta passando por cima do ponto que você marcou. Faça o mesmo com o segundo ponto, desenhando uma linha da esquerda para a direita, fazendo com que ela encontre a linha vertical. Marque outro ponto a 8,7 cm de distância acima dessa linha horizontal. Em seguida, desenhe outra linha horizontal que passe por esse ponto, da esquerda para a direita, que encontra a linha vertical. O próximo passo é separar a folha em dois pedaços, recortando por cima da primeira linha vertical desenhada. Em seguida, separe o pedaço retangular em outros três menores, recortando sobre as linhas horizontais que atravessam esse pedaço. Ao final, terá quatro pedaços, um retangular e três quadrados. O próximo passo é pegar as outras duas folhas coloridas e repetir o mesmo processo. Depois disso, você terá um quadrado maior e outros dois menores para cada uma das três cores. Agora vamos montar os quadros. Comece colando o quadrado menor azul no centro do quadrado maior vermelho. Depois, colhe o outro quadrado menor azul no centro do quadrado maior amarelo. Quando terminar o experimento, vai ser possível ver o efeito do contraste das cores. O quadrado azul por cima do vermelho parece mais claro do que o azul por cima do amarelo. Apesar dos dois tons de azul serem exatamente iguais, nosso cérebro nos engana, dizendo que são diferentes. O mesmo princípio pode servir também para explicar a mudança de sabores quando um alimento entra em contato com o outro. O luxo de hoje chega ao fim. Vale lembrar que o programa é uma parceria entre a UFPR TV e o Departamento de Engenharia Elétrica da UFPR. Semana que vem tem mais experimento, mais ciência, cor e luz. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho